Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem! Gente, olha só a delícia de hoje! Muito nutritiva, saborosa e vale muito a pena você fazer aí na sua casa. Se você tem aveia, banana, cacau ou achocolatado, corre fazer essa receitinha deliciosa, essa receitinha maravilhosa! Gente, e se você já tá gostando aqui do nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, olha só! Vamos utilizar banana, aveia e leite. Tô utilizando aqui 120 gramas de aveia, tá? Então vou colocar 120 gramas de aveia e 200 ml de leite. Opa, derrubei um pouquinho aqui do lado, mas tudo bem. Gente, essa aveia eu vou colocar aqui para ela hidratar, tá? O leite é morno, tá bom? Então eu vou aqui mexendo e vou deixar hidratando uns 10 minutinhos apenas, tá bom? E aí a gente já vem aqui pra finalizar nossa receitinha. E como eu disse, gente, se você tá gostando aí do vídeo, se inscreve, tá? Se inscreve agora pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tem muita coisa legal pra você aqui. E tem muitos vídeos legais pra você ver aí também. Gente, olha só! Aqui já se passou 10 minutos. Eu deixei hidratando e fiquei aqui conversando com vocês, porque o áudio eu gravo depois, tá? E aí eu já vou passar aqui para uma vasilha. E aqui eu vou colocar 2 ovos. Então a nossa massinha, gente, é ali a nossa aveia, tá bom? A aveia tem inúmeros nutrientes, gente! E aqui eu tô colocando a banana. São duas bananas amassadas, tá bom? Bananas médias. Gente, a aveia tem muitos nutrientes, é ótima para o coração, reduz o colesterol ruim, é ótima. Tem muitas fibras, é bom para o intestino, ajuda a baixar o nível de triglicérides. Quem tem aí problema com os triglicérides alto, ajuda a baixar. Então aproveita, use a aveia nessa receitinha e em outras receitinhas. Tem outras receitas aqui no canal também. Com a aveia e vou trazer mais receitas. Gente, olha que legal! Aqui parece que ela já vai fazendo uma fermentação. E eu vou usar aqui, gente, cacau. Eu ainda não coloquei fermento, tá? É a própria fermentação da aveia. Esse cacau, gente, era baratinho antes, agora não tá muito barato não. Então eu compro em casa de produtos naturais e vou adicionar aqui umas 2 a 3 colheres do cacau em pó. E aí eu vou misturar tudo muito bem aqui, gente, pra ficar bem homogênea essa massa, bem saborosa, bem gostosa mesmo. Repare que eu não vou colocar açúcar. É apenas o doce da banana e o doce do chocolatinho que vai em cima depois. Mas se caso você queira colocar açúcar demerara ou açúcar cristal ou adoçante que possa ir ao fogo e ao forno, você pode colocar aqui xilitol, estévia, o que você preferir. Aqui, gente, eu vou colocar uma colher de sobremesa, pôr mais um pouquinho só para completar aqui, pra gente assar porque ela fica bem fofinha, tá? Gente, uma pitadinha de canela, isso é opcional. Quem não gosta, não coloca. Quem quiser também pode colocar um pouquinho de essência de baunilha. Apesar de o chocolate já dar um sabor muito gostoso, o cacau já saboriza muito bem isso aqui. Mas eu gosto muito de canela com banana, a combinação é excelente. E eu coloquei bem pouquinho que fica... nem aparece direito. Porque o meu filhinho de 4 anos adora esse bolinho, gente. Então resolvi trazer aqui pra vocês também, porque é muito nutritivo para as crianças também, né? Tem aveia, que é muito nutritiva, tem os ovos que são bons, tem também o cacau, que é antioxidante, né? Uma pitadinha de canela, que também é muito bom pra saúde. E aí a gente vai assando, gente, olha só. No forno fica em média de 35, 45 minutos, depende do seu forno. Depende da forma que você coloca. Você espeta uma faquinha, sai limpinho. Eu coloquei em uma forma mais baixinha. Essa forma, se não me engano... Eu vou deixar a dimensão pra você aí, na descrição do vídeo. É uma forma baixinha. Se você colocar em uma forma mais alta, vai demorar um pouco mais pra assar, tá? E olha só, a imagem fica mais bonita. Aqui ela fica meio fosca, mas ela tá lindo, gente. Tá lindo, já poderia comer assim mesmo. Aqui, gente, eu tenho apenas 50 gramas de chocolate derretido. E eu coloquei um pouquinho de leite, umas 3 colheres de leite. Leite mesmo, pra ficar menos calórico, né? Poderia ser creme de leite, óleo de coco, mas eu quis colocar apenas 3 colheres de leite. E olha só como que fica a nossa coberturinha aqui. Bem rápida, que é opcional também. Porque você pode colocar qualquer outra coisa que você queira aqui. Uma geleia, qualquer coisa que você queira cobrir. Ou apenas consumir daquele jeitinho mesmo. E aí eu vou aqui espalhando, deixando o nosso bolinho maravilhoso. Porque a gente também come com os olhos, né, gente? Tudo que a gente acha bonito e aí a gente prova e é saboroso, é maravilhoso, né? E olha só como que vai ficando, gente. Que belezura! Pessoal, aqui eu tenho cheirinho de castanha de caju, que eu também compro em casa de produtos naturais. O precinho tá bem bacana. E eu vou fazer aqui uma decoração. Gente, se você tá gostando, não se esqueça de se inscrever. E aproveita todos os vídeos que temos aqui no canal. São muitos vídeos legais pra você se divertir. São quase 200 vídeos. Tem outro canal também chamado Dicas Úteis Mil. Vou deixar na descrição do vídeo. Corram lá, que lá também tem outros vídeos legais. Muitos vídeos pra você e muitas dicas que vale a pena você conferir aqui no nosso canal. Gente, olha só que lindo que ficou. E ficou bem gostoso, bem saboroso mesmo. Quem gosta, tem o paladar mais apurado, gosta de mais açúcar, um bolinho mais doce, coloca lá o adoçante ou açúcar também na massa, tá bom? Aqui também pode colocar um pouquinho de adoçante caso você queira, ou colocar um pouco mais de chocolate, que vai adoçar um pouco mais, ou jogar um fiozinho de mel em cima, gente, que vai ficar top também. Olha só essa massa, gente, que maravilha. Essa massa linda e bem fofinha, saborosíssima. Vale a pena você seguir aí a receitinha. Vou deixar a receitinha completa pra você aqui na descrição do vídeo, pra você fazer aí e se deliciar com essa maravilha. E deixa aí nos comentários o que você achou da nossa receitinha, tá bom? O que você quer que a gente traga aqui no Pobre Cozinhando, que a gente vai trazer aqui pra vocês mais vídeos legais aí. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que todos tenham gostado do nosso vídeo. Que essa receitinha possa te ajudar de alguma forma a comer mais saudável. Gente, essa delícia vale muito a pena você fazer aí. Torta holandesa, gente, vale a pena você seguir essa receitinha, reduzindo um pouco do açúcar e fazer essa maravilha. Gente, fica muito gostosa. Já já vou te explicar como eu reduzi um pouquinho do açúcar dessa delícia, reduzi um pouquinho da gordura, coloquei uma gordura um pouquinho melhor. E vamos aqui para os ingredientes. Vamos precisar, gente, de coisas bem simples que você pode ter na sua casa. Só o chantilly, que talvez você não tenha. E aí você precisa comprar, né? Às vezes tem, às vezes não. A gente compra e acaba perdendo. Então só compra aqui em casa quando vai fazer alguma receitinha que leva chantilly. Senão a gente não compra, não. Aqui, gente, eu tenho amido de milho. Amido de milho é esses daqui, que a gente compra no mercado, acha em algumas lojinhas. Às vezes qualquer lojinha que venda alguma coisa tem. Até em lojinhas de 99 eu já achei amido de milho, gente. Bem fácil de achar, né? Meia caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e um pacote de biscoito desses aqui. Gente, olha só. Meia caixinha. Eu estou reduzindo um pouco do açúcar, tá? Mas depois eu coloquei um pouquinho de adoçante. Mas se você quiser colocar a caixinha inteira, pode colocar também. Então eu coloco o leite condensado na panela. Coloco um pouquinho de leite para lavar a caixinha. E coloco aqui o amido de milho. Gente, não coloco muito amido, tá? Umas duas colheres assim bem cheias. E vou mexer aqui. Pera aí que eu estou com uma mão só nesse momento gravando. Eu vou misturando aqui todo o nosso amido de milho. E vou misturar aqui no nosso leite condensado. Vou colocar o creme de leite. E já já eu venho aqui com a nossa misturinha. Olha, agora do amido com o leite. E aí vou mexer isso aqui. Ainda não está no fogo, tá, gente? Vou dar uma misturadinha aqui de leve. Mas já já a gente vai para o fogo fazer o nosso creminho. E se você está gostando aí do nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal. E ative o sininho para você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Vem muita coisa legal aqui para o canal. São receitinhas adaptadas. Muitas vezes para ajudar a diminuir açúcar, diminuir gordura. E que são saborosas do mesmo jeito. Então vale a pena você se inscrever aqui no nosso canal, tá, gente? Olha, aqui no fogo, pessoal, ele já vai virando aqui, olha, um creme. E a minha panela é do fundo grosso. Já começa até a grudar. Mas aí a hora que começa a borbulhar, você mexe mais um pouquinho. Depois você desliga e continua mexendo. Olha, está até querendo soltar aqui umas raspinhas. Já desliguei aqui. E agora nós vamos seguir aqui com a nossa bolacha. Coloco no liquidificador. Pode ser um multiprocessador também. Caso você não tenha, pode ser também um saquinho. E você bate com alguma coisa para triturar bem a bolacha. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Gente, eu não vou nem pegar uma vasilha. Eu vou colocar aqui direto, tá? Mas se você quiser, na sua casa, aí você coloca em uma vasilhinha. E aí você vai fazer aqui a nossa massinha, que é a base da nossa torta. Aí eu venho aqui, gente, com óleo de coco, tá? Eu estou reduzindo um pouquinho a manteiga. Eu estou usando uma colher bem generosa de óleo de coco e uma colher de manteiga. Depois eu vou adicionar mais um pouquinho. Então eu vou aqui, gente. Se você quer fazer em uma vasilhinha, já faz direto na vasilhinha. Mas pra mim aqui, sempre já vou direto aqui. E aí dá tudo certo. Mas se você achar que vai entrar ali, vai descer um pouquinho. Porque essa vasilha aqui, gente, essa forma é de fundo falso. Então, às vezes desce um pouquinho ali, mas eu não ligo. Porque depois eu corrijo e fica tudo bem. Mas se você quer fazer direto, pode fazer. Gente, aí você vai dando uma batidinha. Você pode seguir aqui, olha. Menos vasilha suja nesse frio, né, gente? Tá frio aqui. Então a gente já colocou aqui, gente, no forno. Tô acompanhando aqui o vídeo porque eu tô gravando o áudio depois, tá? Ou daquele jeito a nossa massa. Aqui, gente, eu tenho chantilly que eu bati, tá? Uma caixinha de chantilly. Pode ser também nata. Pode ser creme cheese também. Aí, gente, eu coloquei aquele creme que a gente fez, tá? E aí eu vou bater mais um pouquinho. Olha só como que ficou, gente. Fica muito gostoso esse creme. Maravilhoso! Vale a pena você seguir aí certinho essa receitinha. Vou deixar na descrição também. Gente, eu não achei a bolacha Calypso, tá? Aí eu resolvi comprar essa daqui mesmo. Pra gente fazer as nossas tortinhas. Porque o interessante ali é a base e o creme, né? Mas a bolacha também conta muito. Mas como eu não achei, vamos fazer assim mesmo. Ajeitei na forma, coloquei o creme. Olha como que vai ficando, gente. Essa forma de fundo removível. Mas dá pra fazer também em uma forma comum ou em uma travessa, uma vasilha transparente. Pra você ver ali as bolachas que fica até mais bonito. Ou se você não tiver, faz na que você tiver aí. Gente, esse chocolate é um chocolate 40%. Aqui em casa a gente gosta de chocolate meio amargo. E eu estou adaptando um pouco mais. Porque a gente gosta do ao leite também. Mas eu estou dando preferência pra comprar o meio amargo. Gente, aqui eu só adicionei umas 4 colheres de leite. E fiz essa ganache bem legal ali. Com a barra de chocolate que eu derreti. 80 gramas de chocolate e umas 4 colherzinhas de leite. Já é o suficiente. Aí você faz uma ganache daquele jeitinho ali. Gente, novamente a gente reduz o açúcar. Coloca mais cacau no nosso doce. E deixa ele um pouquinho mais saudável, tá? Não é tão saudável. Então por isso não pode comer muito. Mas um pouquinho pode consumir sim dessa delícia. Gente, o meu creme está bem consistente. Eu tentei fazer aqui um desenho aqui bem legal. Mas o branco não subiu. Mas valeu. Assim mesmo a gente finalizou aqui. E aí depois você pode confeitar também com bolachas aqui. Como eu vou fazer. Ou você pode, se você quiser, deixa assim. Ou joga alguma coisa aqui também. Gente, olha que delícia que ficou isso. Ficou muito bom. Foi pra geladeira. E depois, gente, ficou de um dia pro outro. Que eu fiz a noite essa maravilha. Aí eu já tirei, gente. Olha que linda nossa torta. Muito deliciosa. Gente, vale a pena fazer mesmo. É muito gostoso esse doce. Bem saboroso. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Meu filhinho amou essa torta, gente. Ele não tinha comido ainda. Não tinha provado. Mas tudo que é doce ele ama. E aí eu venho aqui tirando um pedaço bem generoso, bem lindo, pra gente saborear. Então, veja só. A gente reduziu o açúcar. A gente reduziu um pouquinho da gordura. Colocou uma gordura um pouquinho melhor. E colocou um chocolate 40% aí. Então, ficou tudo muito maravilhoso. Um pouquinho mais saudável, gente. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça já. Se inscreva já. E se não deixou o seu like, deixa o seu like agora pra gente aí. Que é bem legal aqui pro canal. Pra incentivar a gente a trazer mais delícias aqui pra você. Gente, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa maravilha. Aproveita. Olha o canal, gente. Tem outros vídeos bem interessantes aqui no canal. E os próximos vídeos, não perca. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Tudo de bom na sua vida. Até mais. Beijos. Gente, olha só. Essa delícia mais saudável possível. Fica mais difícil, viu, gente? Porque isso é maravilhoso. Essa tortinha é bem simples. Eu começo adicionando cinco colheres. Mais ou menos, tá, gente? Cinco colheres de aveia. Essa aveia tá em forma de farinha, tá? Farinha de aveia. E vou aqui já, já, colocar uma colher de manteiga, tá? Pode ser manteiga, pode ser margarina. Pode ser a que você preferir usar aí. Pode ser óleo de coco. E aí, gente, nós vamos dar o ponto aqui. Vai ficar tipo massa podre, tá? Vamos misturando aqui até formar uma massinha. Parece que não vira, mas vira. Se você achar que tem necessidade de pôr mais um pouquinho, você põe mais um pouquinho de manteiga, tá bom? E se você tá gostando do nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, olha só. Após virar essa massinha, eu vou colocar aqui em uma forminha pra ficar bem bonitinho. Você aí também coloca na forminha que você tiver aí. Se você for fazer uma quantidade maior, dobra essa receita, tá, gente? Faz mais com 10 colheres de aveia. E aí, gente, olha só. Depois que eu coloquei a massinha aqui, olha só. Eu venho espalhando aqui e já venho com o garfo fazendo uns furinhos aí pra ajudar a massa a assar melhor e não fazer bolhas. Gente, eu tô muito prendada hoje. Eu tô fazendo granola. Tô fazendo aqui uma massa branca de um pão de ló com farinha de trigo integral, meio a meio. Posso gravar as receitinhas, caso você queira. Eu trago aqui no canal pra você. É só você me pedir, gente. Aqui eu tô fazendo também um bolo de cenoura com chocolate maravilhoso. Muito nutritivo. E vamos voltar aqui pra nossa receitinha. Ficou em média 20 minutos, tá? Dá pra assar de 20, 25 minutos. Você fica de olho aí. Quando a massa já estiver bem crocantezinha ali, já está boa. E assim a gente vai fazer agora a nossa cobertura com o nosso recheio. Olha só, gente, o bolo de chocolate. Bom, se vocês querem essas receitinhas aqui, é só me pedir aí nos comentários que eu trago pra vocês. Voltando aqui para o nosso recheio, gente. Eu vou usar esse iogurte tipo grego. Esse adoçante que eu tô colocando é estévia, tá? Ele é dessa corzinha mesmo, esverdeadinho. Coloque só um pouquinho, tá? Pra não ficar muito doce ou levemente amargo. Então tem que pôr bem pouquinho. E é um iogurte tipo grego, tá, gente? Que você vai usar aí. E aí eu vou colocar aqui. E fica muito bom isso, gente. Se deixar na geladeira de um dia pro outro, a aveia, ela absorve a umidade. E fica bem gostoso. Não fica... Se você cortar assim, não fica desmanchando. Ela fica tipo um cremezinho em cima mesmo. Mas aqui em casa não dá nem tempo. Só sobrou um pedacinho pro outro dia. E aí fica essa textura, mas eu não consegui nem mostrar. Gente, depois eu fiz aqui uma ganache. Que é só um chocolate meio amargo com três colheres de leite. Eu faço uma ganache ali bem rapidinho e joguei aqui em cima. Aí eu venho aqui com as castanhas. O xerém da castanha de caju. Pode ser de amendoim, pode ser de outra coisa. E coloco aqui em cima. Gente, não se esqueça. Se inscreva no canal pra você não perder nada do que tá aqui no nosso canal. Aproveita e olha o canal. Tem muita coisa legal aí, gente. Isso ficou maravilhoso. Se deixar de um dia pro outro, fica muito melhor. O difícil é deixar de um dia pro outro essa delícia, né? Essa maravilha. Fica crocante a massa. Mas se ficar na geladeira, não fica tão crocante, tá? Ela pega a umidade um pouco. Mas ela fica maravilhosa. Tá assadinha. Fica muito bom. Vale a pena você fazer aí. Então é isso, pessoal. Espero muito que... Que delícia esses cookies de chocolate. Que vamos aprender aqui no nosso canal. Gente, são ingredientes bem facinho pra você fazer essa maravilha aí na sua casa. Vou precisar de... Manteiga ou margarina. Açúcar mascavo. Achocolatado. Ou cacau em pó. Dois ovos. Depende do tamanho do ovo, você usa mais farinha ou menos. Algumas gotinhas de essência de baunilha. Farinha de trigo. Que pode ser substituída, mas hoje vamos usar farinha de trigo e farinha de arroz. No decorrer do vídeo eu vou falar porque que eu estou misturando essas duas farinhas. E já vamos começar aqui colocando os ovos. A essência de baunilha. Que é opcional, mas eu gosto muito. Dá um sabor especial. A açúcar mascavo, mas pode ser açúcar comum. O achocolatado pode ser qualquer um de sua preferência. Ou cacau em pó. Vou utilizar também, gente, olha só. Você acha em casa de produtos de festa, gente. No supermercado eu não vi, não sei se tem. Vou adicionar aqui, gente, a nossa margarina. Que pode ser manteiga, pode ser óleo de coco. E vou começar a mexer aqui na nossa massa. Para homogenizar tudo isso. Ficar tudo maravilhoso. E aí, gente, olha só o ovo e a manteiga. Não precisa colocar mais nenhum líquido na nossa massa. Se você quer fazer só um pouquinho, em média uns oito cookies, sete a oito cookies. Dependendo do tamanho, então você coloca apenas um ovo, tá? E você vai chegar no ponto da massa. Gente, eu gosto muito de trabalhar com o ponto da massa, tá? Eu deixo aí uma média para vocês. Mas eu gosto de mostrar sempre nos meus vídeos o ponto de cada massa, de cada receitinha. Para você aprender pelo ponto também, que é bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar mais com o ponto. Vou tirar esse fuê, porque já está pesado. Gente, nessa hora, eu já começo a adicionar três colheres de farinha de arroz. A farinha de arroz é opcional em partes, tá? Porque a farinha de arroz vai ajudar a massa a ficar bem mais sequinha, tá? A farinha de arroz, gente, ela equilibra muito. Vamos supor, quando você faz uma receita e usa a farinha de aveia ou a farinha de coco, A farinha de arroz, ela é mais seca. E a farinha de aveia e a farinha de coco é mais úmida. Então, equilibra bastante a receita. E eu vou adicionar mais duas aqui, gente. Então, no total, cinco colheres de farinha de arroz. E aí, eu vou colocando farinha de trigo até eu chegar no ponto. Em média, gente, eu usei umas duas xícaras de farinha de trigo, que é de capacidade de 200 ml. E o ponto da massa fica assim, gente. Olha, assim, desse jeitinho. Já vou colocar aqui na mão pra vocês verem melhor. Olha só como que fica. Se você tá gostando aí do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho pra receber todas as novidades. E vem coisas muito legais aqui pro nosso canal. E tem muita receita legal aí pra você. São mais de 200 e poucas receitas pra você se divertir. E vamos lá aqui, gente, para o ponto da massa. Olha o ponto, gente. Então, você vai colocando farinha até você chegar naquele ponto ali. E agora, bem simples, gente. Pode untar a sua mão, se você preferir ou não. Senão, ela vai grudar um pouquinho, dá mais trabalhinho. Então, é bom untar. Você vai fazer uma bolinha, vai dar uma achatadinha na sua bolinha e vai retirar. Olha, como eu não untei direitinho, dei uma grudadinha, mas tá tudo certo. Vou fazer as outras aqui e vou untando a mão. E você faz bem bonitinho, gente. Se você for fazer para vender, faz bem certinho, tá bom? Como é que é pra aqui, pra minha casa mesmo, o pessoal aqui em casa, eu vou fazer assim, gente, que é mais prático, mais rápido. E tá todo mundo querendo esses cookies aqui, que eu já enrolei todos. Olha como ficaram lindos. Eu vou te ensinar agora a farinhazinha, gente, pra colocar em cima do cookie, pra ficar bem lembrando o cookie comprado. É o que aqui, gente? Só um pouco de farinha de trigo, em média uma colher, uma colher de achocolatado, uma pontinha da mão ali de manteiga ou margarina, né? E aí você vai e vai fazendo assim, vai fazendo essa areinha, vai mexendo com o calor da mão, ele vai descendo ali, e vai ficando tudo úmido, e vai virando aqui uma farinhazinha desse jeito. Gente, olha que maravilha! Não ficou bom? Ficou muito bom, né? E aí nós vamos jogar aqui em cima dos nossos cookies. Isso é opcional também, tá, gente? É que vai dar aquele charminho a mais, vai lembrar o cookie comprado mesmo. Mas tem outras receitinhas de cookie que eu preciso trazer aqui pra vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí pra não perder nada. Se inscreva já também pra não perder nada do canal. Enquanto isso, vai olhando aí outros vídeos legais. Gente, já coloquei toda a nossa farofinha em cima, e agora eu vou começar a adicionar aqui, gente, as nossas gotas forneáveis. Essas gotas não derretem. Já coloquei um pouco no meio da massa, conforme vocês viram. E agora eu tô colocando aqui. E a quantidade é opcional, tá bom? Você vai colocar o quanto você quiser. Gente, é muito legal. Ele assa e não derrete. Qual será a química que eles colocam nisso daí pra não derreter, né? Não faço a mínima ideia. Mas, de vez em quando, a gente pode usar essas coisinhas aí, né, gente? Porque essas coisas industrializadas não podem ser usadas todos os dias, todas as semanas. É de vez em quando. Quando a gente quer fazer alguma receitinha, é pra nossa... Pra gente se divertir, fazer alguma coisinha em casa, tudo bem, né, gente? Mas pra nossa saúde, não pode estar sempre usando essas coisas demais, gente. Por quê? É muita química, muito conservante, né? Então, eu prefiro usar às vezes. Mas hoje eu tô fazendo aqui uma graça aqui em casa, gente. Coloquei farinha de arroz ali também. E olha só, alguns passou até um pouquinho do ponto, mas ficaram deliciosos, gente. Alguns de dentro, eles estouraram, olha. Algumas bolinhas de chocolate, mas a maioria ficou ali bem bonitinho pra enfeitar os nossos cookies deliciosos. Gente, aqui estão todos. Como que fica? Ah, ele fica bem crocante. Dentro fica um pouquinho macio, mas as pontinhas bem crocante. Você sente ali o chocolatinho. Bem gostoso. Gente, vale a pena fazer mesmo. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Essa massa me rendeu 16 cookies. Ah, olha. Fica bem saboroso mesmo. Fica muito bom. E... Só que eu fiz eles grandinhos. Se você fizer eles pequenos, eles vão render mais. Gente, coloca aí um potinho e ele vai ficar crocante por 3, 4 dias ou mais. Tá bom? Não deixa muito tempo. Já consome, né? Porque também não tem conservante. Então, não é pra ficar muito tempo guardado. Bom, gente. Olha que lindos que ficaram os nossos cookies. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa delícia de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não percam os próximos vídeos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal